Imagine que você está jogando golfe na maior tranquilidade e de repente a bola cai no meio do lago. E aí você pensa, quem que vai lá pegar essa bolinha? Talvez você não saiba, mas existe um profissional para isso, que é o mergulhador para pegar bolinha de golfe. Além deste, existem diversos outros empregos para lá de inusitados. E eu vou mostrar para vocês algum desses empregos agora. Fala tenorista, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curiosidades com Tenório Júnior. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer alguns dos empregos mais esquisitos do mundo. Então sem mais delongas, vem comigo e roda a vinheta. E o primeiro emprego bem diferente que eu trouxe para vocês hoje é esse aqui, testador de camas. Esse você queria, né? Por mais que você não ache, esse é um trabalho bem difícil. Os testadores de camas são contratados para testar em colchões e travesseiros. E um bom testador deve saber a maneira correta de se deitar, para comprovar que não há nenhuma falha ou partes que afundam. E também se a cama é forte o suficiente para sustentar quem vai utilizar. O próximo emprego, esse aqui é bem inusitado. É o de testador de tobogãs. Quem é que não gosta de curtir aquele dia no parque aquático, não é verdade? Mas, além da diversão, os parques aquáticos devem proporcionar segurança aos seus usuários. E o trabalho do testador de tobogãs é descer pelo aparelho inúmeras vezes para verificar a quantidade de água necessária, como também a velocidade e segurança do aparelho. E aí, esse é o emprego que te interessa? O próximo emprego, esse aqui é um pouquinho perigoso, que é o ordenhador de cobras. O ordenhador de cobras é o responsável por tirar o veneno das serpentes. E esse veneno é muito utilizado em pesquisas médicas e também na produção de soro contra picadas. Os ordenhadores passam o dia apertando a boca das cobras, de algumas espécies, é claro, em recipientes plásticos, para conseguir extrair o veneno. E aí, você teria coragem de fazer esse trabalho? Outro emprego bem diferente é o modelo de alguma parte do corpo. Você já notaram que há comerciais e propagandas que aparece só uma parte do corpo da pessoa, geralmente segurando algum objeto? Então, não é necessário ser lindo ou ter um corpo perfeito para ser modelo. Você pode ser modelo apenas mostrando as suas mãos ou os seus pés. E olha que os modelos corporais são muito bem pagos. E para fechar nossa lista com chave de ouro, essa profissão aqui é demais, que é o cheirador de axila. Os cheiradores de axila trabalham para fabricantes de desodorantes e têm a função de garantir a qualidade dos produtos. Eles passam o dia em um quarto fechado ou ao ar livre, podendo cheirar até 60 axilas por hora. E o objetivo desse trabalho é determinar o quão efetivo é o desodorante. E aí, será que vocês trabalhariam em alguma dessas profissões? Se você ficou comigo até agora, aproveita e já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E se gostou do vídeo, já deixa aquele like, comenta aqui embaixo e eu aguardo vocês no próximo vídeo. E aí, vê site aí,Maximimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim